Aterrissando aqui em Mineápolis, São Paulo, chegando aqui, fazendo escala aqui em Mineápolis. Aqui no aeroporto, que é nacional de Mineápolis, São Paulo, aqui em Minnesota, olha. Olha aqui em Mineápolis. A reunião de potestrucks. Olha! Imagens aqui do aeroporto. Vou embarcar com esse reunião aqui da Spirit. Aqui é um restaurante, um barzinho aqui. Olha o aeroporto. Olha quem vem aí, ó. É o mesmo! Paging Daniel Van Denavond. Paging Daniel. Vem cá, Jacare. É, só tirar uma foto, só tirar uma foto aqui, ó. É, rapaz.